Música É o início de uma nova faixa, tipo, eu sempre quis pegar preta. Pra falar a verdade, ainda não caiu uma ficha, né? É uma sensação incrível você pegar, amarrar a faixa preta na cintura. Também você chegar nos lugares e ser reconhecida como uma faixa preta. Tipo, eu não me considero ainda de top e tal, mas eu quero chegar lá, é claro. Acho que agora eu tenho aquela responsabilidade. Música